Relato 54 Seja rigoroso consigo mesmo Por um servidor próximo Por volta de 1953 ou 1954, quando havia projeção de filmes, Meishu Sama se dirigia do Heikyung-so à sede provisória em Sakimi às 7 horas da noite. Certa vez, em razão do jantar, houve um atraso e ele saiu sem ter feito a higiene bucal. Recebi o comunicado de que Meishu Sama faria em Sakimi e que eu deveria deixar tudo preparado. Deixei o copo, a escova de dentes e demais objetos sobre a mesa da sala. Todavia, ao chegar à sede, Meishu Sama foi diretamente ao banheiro e de lá gritou Minha higiene bucal! Por não pensar que ele fosse escovar os dentes no banheiro, não levei o copo nem a escova. Sendo assim, em seguida, Meishu Sama me repreendeu. O que houve? Por que não trouxe o que pedi? E continuou. Como não se deve fazer os outros esperar, farei minha higiene bucal aqui mesmo? Não está vendo o que todos estão esperando? A severidade de Meishu Sama quanto ao cumprimento dos horários não era somente em relação aos outros, mas também a si próprio. extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 127. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama, volume 1, página 13, 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 página 13 A CIDADE NO BRASIL